Olha a Viradouro chegando! A Viradouro, meu amor, hoje vem coroar Com batuque, reza e flores, insenso e louvores E a divina canoniza Salve a nação vermelha e branca! Alô, Viradouro! Agora é a nossa vez! Vem! 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 Olha a Viradouro, meu amor, hoje vem coroar Eu sou o Viradouro e vim e bato Alô, Cícero! E o de nada, é que a valente que eu verá Voltar no céu, tá? Acabou a Viradouro, meu amor, hoje vem coroar Mas eu brotei Brotei, arrozei na matriz Por águas revoltas, edificente Imagem! Misteriosa, em trance, eu vi Meu batismo, é grito que arte É tela sem luz, um fardo, uma cruz O chão desta vida, agora pra sempre Fecunda uma nova semente Alta caminhada, de sonho e terror O Maria vigiada, do meu peito espinho gravou As mazelas sociais, a depravada escravidão Acordem, 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 e no carão do luar Sobre a fumaça, praça, faz alma no mar Em minha mente, ruídos perversos No canto dos anjos, demônios diversos Cerva, beada Lourde, santana, encantada Desamparadas, acolhem Nos corações, da família sagrada Desaprochou, na escrita divina O amor das almas peregrinas No sonho, minha face divina Leão da salvação Emerge a água, o laço da paixão A virador, meu amor Hoje vem todo ar O abuque, reza e flores, incenso e loucores E a divina canonizar Salve ela Salve ela Reduziu Clareia Iluminada Vem a valente guerreira No altar do samba Bendita nos guia Olhar por nós, Santa Rosa Maria Salve ela Salve ela Reduziu Clareia Iluminada Iluminada Negra valente guerreira No altar do samba Bendita nos guia Olhar por nós, Santa Rosa Maria Mas eu brotei Brotei Na voceira matriz Por águas revoltas Vertiz e sente Imagem misteriosa Em trance Eu vi Meu batismo É grito que arde É dela sem luz O fato uma cruz O chão dessa vida Agora pra sempre Recunda uma nova semente Água caminhada Que sonho e terror Com varia vigiada No meu peito o espio cravou As mazelas sociais A depravada Escravidão A comiça Luz e morais Que engordava o perdão Acortundar Acortundar Vamos lá Acortundar Vamos lá Acortundar Vira o clareiro do ar Sobe a fumaça Peça caça mais louva Acortundar 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 Vira o clareiro do ar Sobe a fumaça Peça caça mais louva Em minha mente No índios perversos No canto dos anjos Depois nos diversos Cerva-meada 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 Cerva-mea comunidade Cerva-meada 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 Obrigado.